Passarinho, prisioneiro, eu comparo seus destinos com seu pobre coração. A gaiola do meu peito, se limita em cima, tem muita alegria, vida, paixão. A florenha, a diferença, se você lá na floresta, se junte em seu amor. Porém o meu coração, como a quem não confia em seu destino sofreu. Passarinho, prisioneiro. Se roubar a liberdade, só para te levantar. Porém aquela ingratada, me esprezou-te por maldade só para me decorar. Você sofre, passarinho, com saudades do seu ninho e do seu querido bem. Porém o meu coração, sofri porque para ele não resisti mais ninguém. Se roubar a liberdade, só para te levantar.